Salve, salve galera! Trazendo para vocês aqui a localização da madame Nazar. Ela se encontra aqui em Old Greek Room, o posto de viagem mais próximo é Emerald Ranch. E os desafios diários de hoje... Crimes de dinheiro sujo, distância percorrida e montaria com o membro do bando, esturjão do lago apanhado, inimigos não jogáveis mortos sem detecção, sapos bois americanos coletados, visitou uma loja em San Denis, três xícaras de café bebidas. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, isso ajuda muito o YouTube divulgar o trabalho da gente. Valeu! Tchau, tchau, tchau.